O fogo começou neste cômodo que era o lugar em que a vítima morava. A vítima é Marcos Antônio Bertudes, de 43 anos. O irmão dele, que mora na Casa da Frente, acredita que o incêndio foi criminoso. A menina aqui falou assim que tinha mesmo duas pessoas discutindo com ele aqui, fora aqui. Aí quando foi hoje de manhã, acontece isso aí, aí eu não estou entendendo. Você acredita que tenha sido algum acidente ou não? Eu acho que não foi acidente não, acho que foi maldade mesmo. A vítima estava na noite desta quarta-feira bebendo com alguns amigos aqui em frente a esta casa. Ali até tem suco, latinha de cerveja. Eles ficaram ali por volta, até por volta de 11 horas da noite, quando começou uma discussão entre a vítima e um dos amigos que estava aqui com eles. Essa briga foi se acolorando a ponto do Marcos pegar um tijolo em um daqueles montes ali e jogar nessa pessoa e mandar todo mundo embora. Tinham até duas mulheres que eram muito amigas da vítima e ele disse que era também para essas mulheres irem embora. Não queria ninguém aqui na casa dele. O Marcos mora, morava no fundo dessa casa, em um barracão ali no fundo. Ele entrou e fechou o portão. Ninguém mais sabe o que aconteceu depois disso, porque só se teve a informação já na manhã desta quinta em que o irmão que estava na casa recebeu a informação de que tinha acontecido algo no fundo e que estava pegando fogo. Ele chegou lá, o barracão estava em chamas e eles conseguiram apagar esse fogo e lá dentro estava o Marcos. E perceberam que o portão estava arrombado. Não estava como o Marcos deixou. Esse portão aqui provavelmente foi arrombado pela pessoa que teria causado esse mal ao Marcos. Não tem lógica um barraco pegar fogo, a pessoa está lá dentro, não dá conta de sair fora de uma tragédia dessa. Não tem como. Uma vizinha do lugar disse que ouviu a discussão da vítima com outro homem. Ele falou que ia pegar o rapaz, ia bater dele, mas a gente não pode falar, porque eu não vi nada depois. Eu só vi eles brigando e pegou alguma coisa e está com o rapaz, mas eu não sei se a briga continua na madrugada. Em relação a fogo mesmo, essas coisas não... Não, não estou grito. Estou assim. Nada, nada, nada. Tanto é que eu acordei com o pessoal conversando aqui na porta, né, e aí questão de barulho, de fogo, eu não ouvi nadinha. Segundo a polícia militar, o Marcos tinha várias passagens e o lugar em que ele morava com os parentes era um alvo constante de abordagens policiais. É uma pessoa que tem já artigos 33 e 180, que é tráfico de drogas e receptação, né, e o delegado vai até esclarecer nesses fatos se foi homicídio ou não. Obrigado.